É isso ai pessoal, estamos fazendo uma caminhada aqui no meio da roça Plantação de arroz ai, em volta do açude tudo é arroz Lá tem arroz plantado ai, como ta lindo o arroz Estamos andando aqui, tem no mão, tem mais banana ai, de açaí, canavial ai Aqui pode tomar quieto, tinha cana que estava 5 metros, depois de tugada Cana tugada ai Vamos sair para a vara Plantação de arroz junto com milho, maravilha ai Vai até o açude Mudei o fio de banana para a casa Banana Eu queria fazer um só um pedinho, depois eu mudei vim para a casa Agora assim ta Mostraria os pés de açaí do campo aqui É Ai ta fraco, a banana é velho, ai eu saí cortando e renovando Tá bom É bom Ele caiu Ai eu escolhi ele lá É as mamãs A banana é maçã E ai Vai até Até o açude ai Mudei o fio de banana para a casa Banana Banana Eu queria fazer um só um pedinho, depois eu mudei vim para a casa Eu vou olhar se ta Fechado ai Na mata de Babassu de dentro Lá de dentro aqui Mata a zona Não tem mais bicho, não é onça Mata a zona ai é fechada amigo Passou O meu cunhado Aconteceu uma cena com meu cunhado Foi engraçado É Mata fechada ai De babassu Aqui no Maranhão Olha ai Muita coisa ai Vamos entrando ai No meio da mata Maranhão Vitorino Freire Paulo Ramos Região aqui Maranhão Maranhão Tudo coco babassu Tudo coco babassu Mostrando ai Mostrando ai pra vocês Pedaço de terra do Antônio Olha ai Forte abraço Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau